Alguém rolou, ainda fica até imagina Se buca existia Alguém rolou, ainda fica até imagina Alguém da rolou, com um coche de cigarro Um filtro, um cobelo, buta por namo do universo Onde que inha corpo catavei, manha mente tachiga Inspiração de serba, sensação de movimento Cada bafo, guindadã, puta puta imagina Se buca existia, qual é? Vinha rotina, criticado pra um droga Má boi flor de natureza, pura beleza Que tá relaxando a moça o momento Ta punta xinte, pulsação de andamento Em sigilho, banha me jor, companheiro Tudo dia comi na estrada, sempre verdadeiro Gata trocou com nada, eu com o gol, gata daero Não tem nem boi, amigo esquerro, preparado pra sem Deus Sem vergonha de ninguém, pa mó de boa, é de meu Mari Joana, dama e se mãe a dama Nunca gata tem índice, eu te note comi Nunca me gata engana, a boi me jor, coisa que tem Bota punta ri, mesmo naquela hora triste Que bom que até dizeste, pois é simples Porque ele pro cor verde, minha terra é a cabo verde Sabe demais, moca com a danga, pode esquecer Bota atrás de união, muita em China compartilha Fumabo mais de trinta, mas sempre marroquina Deu sbafo, batapassi, sua blocchia Deu sbafo, batapassi, sua blocchia, sua blocchia, sua blocchia Deu sbafo, batassi, sua blocchia, sua blocchia, sua blocchia Deu sbafo, batassi, sua blocchia, sua blocchia, sua blocchia, sua blocchia, sua blocchia Podre, que ela é que é segredo Essa flampa, um cafomão, tá mostrando ser o dedo Credo, minha ódio é vermelho, é feito eu de raio Nunca pode eu sucunde, hoje um mochinês, um aberto Que louto só te dorme, na minha mundo só te pensa Ou quem rolou, ainda fica até imagina Se nunca existia, ou quem rolou, ainda fica até imagina